Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um episódio. Estamos iniciando aqui o episódio 6 da série da Saga da Fury. E hoje eu acordei animado e já vou fazer uma alteração aqui no planejamento. E vamos modificar um pouquinho aqui, colocando Plague City e Biohazard como prioridade agora para o Ranged Plague City Started. Plague City já acabou, agora a gente vai poder usar Ardonk, Teleport, Scroll e Spell também. Aí ele já dá início para outra Quest. E estamos aí, Mining Level 21. Agora a gente pode usar Mithril Pick Exit. Pega um level 17. F***ing 17. Estava level 1, véi. Aí sim, hein. Beleza. Ok, e finalizando essa Quest, agora a gente liberou a área de Training Camp para treinar Ranged. Que é o que eu vou fazer agora. Porque eu tenho que upar 16 níveis de Ranged. Olha que interessante, galera. Tem um level 44 aqui. Outro level 45. Ele é um nível mais fraco do que eu. E olha o status dele. Vou até puxar aqui para vocês verem. 45 de Ataque, 31 de Força, 33 de Defense, 1 de Ranged e 37 de Magic. Obviamente ele não é uma conta que está voltada para o PVP. Mas 31 de Hit Points, cara. Aí eu fico pensando. Cara, eu estou com um setup aqui que dá para fazer um combo absurdo. Eu vou upar agora o Ranged. Vou poder vestir em breve Runicross Bowl, Dragon Enchantment Bolt. Vou poder vestir Granite Mall. Aí o cara tem 31 de Hit Points. Meu, no especial da Dragon Enchantment Bolt, eu acho que é o Ranko 31, entendeu? Se você tiver a sorte de encontrar uns caras assim na Wilderness, óbvio que vai ter bastante PK também, né? Mas se eu encontrar uns caras assim na Wilderness, vai ser excelente. Vai ser excelente. Porque a conta está ficando forte para PVP. Vamos para o level 60 agora. A gente pode usar Dark Bowl e Red Dragon Chaps, que já está aqui. Só esqueci de comprar Van Braces. Ó, o avanço está incrível. Aê! Agora eu posso usar Runicross Bowl. Bom, pessoal, já fazem umas boas horas que eu estou aqui upando Ranged. E eu preciso dar seguimento no planejamento que eu fiz ontem. Então eu tenho hoje para fazer pelo menos 4 quests. E aí eu vou ter que upar Tiven. Vou ter que ficar alternando Tiven e Ranged para poder evoluir rápido. Chega de upar Ranged por agora. Vamos começar os preparativos. Ok, The Grand Tree é uma quest tecnicamente fácil, mas ela é um pouquinho demorada. Ela vai me dar bastante XP de ataque. Vai me dar bastante XP de agilidade. Vou pôr bastante Lívia. E 2k de Magic. É irrelevante. E vai me dar habilidade para poder utilizar Spirit Tree. E Intrigue Nome Stronghold. É só vender os itens que eu vim coletando enquanto eu estava upando Ranged. E aí eu vou começar a comprar os itens. E partiu fazer The Grand Tree no modo Speed Run. É irrelevante. E aí eu vou tirar. E agora? Hora da fúria Vamos lembrar onde que é o seu spot Se você quer no cantinho da parede ali Entre os minérios Ah, mal-safes pode apare... Meu, esse plugin aqui Incrível, velho Beleza, agora é só pancadão Ah, yeah Hehehe, let's go 31 de agility Ah, cara, pera Eu tava precisando pra level 30 Eu já posso fazer outras quests que eu tinha planejado Uhul 51 de ataque Como previsto E combate 47 Isso aí não me deixou muito feliz não Mas... Tá bom, né Tá bom Beleza Grand 3 Já Elvis Agora vamos fazer Mountain Daughter Hehehe Hehehe Inteligência Vence a força Hehehe Descanso em paz E agora a gente coloca o Muri Rock Tá aí Mountain Daughter Finalizado Total quest point 72 Já Level 20 de Prayer E... Ah, não tá no combate Isso é ótimo Vamos alterar aqui, ó Bom, agora essa quest Big Chomp Breeding Hutting É só pra fazer Pra eu poder Mais pra frente Completar as partes Do Recipe for Disaster E Fazer um Pock Tower Aqui rapidão E eu vi que como Eu peguei Nego 20 Agora eu posso... Ah, isso aqui vai ser legal, hein Pra ficar bonitão Bom, vamos lá Grand Exchange Como eu tô de vermelhinho Acho que eu vou comprar de Samurai Mas tá baratinho Antigamente era caro Que bonitão Ai, ó Que bonitão He, he, he Massa Massa demais Yes Big Chomp Breeding Hutting Finalizada 10 de Fletch 21 de Hooking Beleza Vamos atualizar aqui Pra encerrar por hoje Clock Tower Apenas por Quest Points Nossa Essa Quest é chatíssima Mas vamos aí Vamos 1 Quest Point 5500 QP Mas beleza Finalizamos a primeira parte Aqui da Saga Pure E agora a gente tem Bastante coisa pra upar Ativem até 25 Vai ser rápido E aí eu já começo a fazer As outras quests Só pra ganhar Os pontos, né É isso aí Finalizamos por hoje Acho que eu vou voltar A upar um pouquinho de Ranged E até o próximo episódio Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve Para apertar o seu canal Muito obrigado Por ter assistido até aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau